E aí pessoal, no final da manhã desta quinta-feira, Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Grêmio, acabou concedendo uma entrevista coletiva e colocou uma série de situações negando nomes, criando outras possibilidades e falando, sobretudo, de alguns pontos que devem ter solução nos próximos dias, no que diz respeito, naturalmente, à construção do grupo para a dura temporada que se avizinha. Agora eu vou passar um vídeo aí, porque eu falo sempre no César Cidade Dias falando de Grêmio, dois amigos aí, o Oswaldo e o Oda, que mandaram esse vídeo. Vamos lá! César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. É isso aí, pessoal. Vamos participar do canal. O canal é de todos. Quando a gente fala de Grêmio, o canal é de todos. E é isso aí. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, Oda. Tamo junto. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Vamos para o Paulo Luz? Vamos lá. Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Grêmio, um homem sempre muito comedido, muito tranquilo, que gosta de fazer as coisas sem muito alarde, e concedeu uma boa entrevista coletiva hoje para o Vitor Rodrigues, que é o assessor de imprensa, quem a gente felicita porque está fazendo um belíssimo trabalho, colocou perguntas da reportagem. E alguns pontos eu acabei tirando da entrevista. Ponto um, o lateral esquerdo. Está definitivo isso. O Grêmio vai contratar um lateral esquerdo. E, para quem conhece, de tanto falar, isso deve acontecer a qualquer momento. O Paulo Luz negou a possibilidade, qualquer possibilidade, do Diogo Barbosa do Palmeiras. Descartou completamente, inclusive, meio que antecipando a questão. Naturalmente, foi questionado pelo Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha, se não me engano, e negou completamente a possibilidade, inclusive dando relatos de quem está acompanhando o jogador. Falou que foi titular nos últimos três jogos. Que o Palmeiras perdeu o Vitor Luiz. E também que o jogador, o outro lateral esquerdo, que é um jogador de uma seleção sul-americana, não estará em muitos jogos em razão das convocações. Ou seja, sabia bastante do Diogo Barbosa. E isso tem que elogiar, porque essa é uma das funções dos homens do futebol. Tem que acompanhar mesmo, tem que saber tudo o que está acontecendo. Quais os caminhos? Também, e esse tem um outro vídeo que a gente falava sobre o Jorge. O Jorge é um dos jogadores que ele é meio incontestável, assim, meio unanimidade, se o Grêmio conseguisse contratar. Mas a informação é que ele não quer sair da Europa. A pandemia está mexendo muito com a cabeça das pessoas, sabe? E o que a gente pode dizer é que essas questões, sim, de fato, mexeram muito o que era em janeiro. Hoje não necessariamente mantém a mesma linha, né? E isso serve para o Jorge. O Jorge tinha interesse em vir para o Brasil. Mas nesse momento isso está meio que descartado, sobretudo por informações vindas do jogador. Claro que interessa. Claro que interessa. Mas neste caso aí, o Jorge seria um jogador com um pouquinho mais de dificuldade. E aí surge o nome do Dodô. Vocês vão conhecer, lembram bem. Jogou no Bahia, jogou no Santos, estava no Cruzeiro também. Um jogador caro, né? Não é um jogador barato. Está na linha desses jogadores caros. Mas se enquadra dentro do que o Grêmio quer. O Grêmio quer um jogador que chegue e seja titular. Tem alguns levantamentos hoje nos Donos da Bola, inclusive. O Alex Bagedes não descarta e até a possibilidade do Caio Henrique voltar. Tem gente que fala isso há algum tempo já. Eu não acredito, né? Porque se vai voltar, por que que saiu? Então, olha, para mim é meio estranho. Mas futebol, né? Hoje em dia, o dinamismo do futebol, por que não, né? Por que não também entender isso? Porque, na verdade, essa é uma situação que a gente está ouvindo nas redes sociais e já não é de hoje. Duas, três semanas atrás a gente já está ouvindo essa história. O jogador que já se despediu daqui, já saiu. O jogador que saiu dentro daquela linha que se falava para diminuir custos. Depois se viu que não, que na verdade não é nada disso. Porque o Grêmio está atrás de outro, então não foi para diminuir custos. Foi um pedido mesmo do clube espanhol. Mas a gente está aí de olho e tentando entender o que vai acontecer. Surge esse nome. Vamos analisar outros não tão falados. Lembrando que o Paulo Luz referiu que o Grêmio está analisando o mercado através do seu departamento de análise de desempenho. O que é muito legal que faça sim, que seja assim, que ofereça para o Renato algumas opções e a partir daí o Grêmio busca outra situação. Outro ponto importante dessa questão, dois pontos, mas um muito importante, diz respeito a uma outra necessidade do Grêmio. E o Paulo Luz usou o termo centroavância, que o Grêmio analisa o mercado. Ou seja, o Grêmio quer sim um reserva ou um titular para a camisa 9. Por que eu digo o reserva ou titular? Porque o Diego Souza está muito bem, né? Então o Diego Souza, quem é que chegaria hoje para ser titular absoluto do Grêmio, tirando o Diego Souza, que está jogando bem, né? Eu não sei. Isso indica duas situações. Uma das coisas que indica, e o JB falou sobre isso também nos Donos da Bola de hoje, é que isso indica que o Everton, em tese, pode estar saindo, confirmando a saída. E a gente pode fazer essa leitura por dois pontos. O primeiro ponto é a questão do dinheiro, né? O Grêmio entrando algum dinheiro, liberando a Folha para poder contratar. Segundo, diz respeito à questão também de um tipo de jogador, porque vai faltar mais um, né? Aí tu tem que agregar mais um ali para o ataque, porque aí tem só o PP, já não tem o reserva, tem só os meninos que estão começando. Não sei. É uma leitura interessante que o JB faz. Então essa é uma outra situação que a gente pode considerar em cima da entrevista coletiva do Paulo Luz. Falou do Diego Rosa, disse que o Grêmio tinha interesse, mas que dificilmente isso acaba se confirmando, ou seja, ele não permanece mesmo, vai ser vendido, deve ser anunciado nos próximos dias. E o outro assunto também retirado dessa coletiva é a forma como o Grêmio está procedendo em relação ao Elias, que nada mais faz neste momento do que entender que o Grêmio tem sim uma relação muito boa com o staff e que essa deve ser uma negociação favorável para o Grêmio. Deixou claro que ele está treinando, focado lá na transição. Hoje a transição, e eu já falei sobre isso, está lá em Eldorado treinando normalmente, começou no início dessa semana, e o Elias está normal, treinando muito forte nessa questão. O que a gente pode referir desse ponto, dessa situação? O Elias é sim prioridade para o Grêmio. E o Grêmio tem uma forma de conduzir os contratos de base. O Elias tem contrato até o início do ano de 2022. Então nós estamos falando de quase dois anos, um ano e oito meses de contrato ainda. Só que o Grêmio, para subir esse jogador, quer renovar o contrato, porque sabe que ele pode. Sabe que quando ele botar o pé no profissional, ele vai vingar. Então essa é uma questão clara de entendimento que é preciso, sobretudo, tentar entender como proceder, e com muita tranquilidade para que nenhuma etapa seja quebrada. Isso é que o Grêmio está tentando preservar. Me parece, diferente do Diego Rosa, que o Elias não tem uma grande proposta como teve o Diego Rosa. Isso é bom para o Grêmio nesse momento, mesmo sabendo que é legal que se valorize os atletas, mas é bom para o Grêmio nesse momento, porque realmente uma proposta como aquela pode machucar muito a questão do relacionamento dos clubes. Porque imagina só o jogador recebendo aí 30, 40, 50 mil euros por mês num contrato desses. Aí tu está falando já de 300 mil reais. Tu não pode nem pensar em 300 mil reais para um jogador dessa idade, sobretudo dentro dessa estratégia que o Grêmio tem. Então o Paulo Luz, de certa forma, tranquilizou, deixou a torcida do Grêmio tranquila, porque entende que nos próximos dias o Elias vai renovar o seu contrato com o Grêmio e vai poder fazer aí a sua campanha jogando com a camisa tricolor, que foi o grande lamento que se teve, por exemplo, com relação ao Diego Rosa. Esses são os pontos da entrevista. A gente volta ainda hoje com mais conteúdo, mas deixando claro que tem centroavante chegando, tem lateral esquerdo chegando e tem algumas questões financeiras aí que o Grêmio vai ter que explicar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. E aí 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 E aí